Cadê o Tiago Mello e o Sandoval? São Tiago, imagens aéreas, olha aí. Tiago Mello, nós acabamos de mostrar aqui o trabalho da operação lá de José de Frença. Tiago já está ao vivo? ...que acompanham o Jornal do Piauí. Nós estamos aqui fazendo, digamos, o voo inaugural do curso 2017 da TV Cidade Verde. Estamos aqui, o Sandoval, nas imagens, vai mostrar a partir de agora a Avenida Petrônio Portela, que esse ano, caso você não saiba ainda, você, Joelson, sabe, mas o telespectador que está nos assistindo talvez não saiba ainda dessa novidade. A concentração do curso de Teresina vai começar na Petrônio Portela. Você que ouvia falar em Marechal Castelo Branco, esqueça essa avenida. A concentração vai ser aqui na Petrônio Portela, os caminhões vão ficar perfilados aqui até onde der e o bonde vai seguir aqui pela Avenida Petrônio Portela, passando pela ponte que está logo ali à frente, a ponte da Primavera. Vou pedir para o Comandante Raimundo. O Comandante Raimundo pode seguir aqui com um pouco mais de rapidez para a gente ir passando para o nosso telespectador o percurso que vai ser feito até entrar no portal de entrada a partir do momento em que os caminhões começam a ser avaliados propriamente na Avenida Raul Lopes. Você vai vendo aí imagens da ponte da Primavera agora. Por enquanto, o fluxo está liberado. Inclusive, flui bem o trânsito na ponte da Primavera. E aqui a gente já vai chegando no balão de acesso ao setor de esportes da Universidade Federal do Piauí. Você já está vendo lá a nossa unidade de transmissão posicionada lá no balão, aqui no portal de entrada no portal de entrada da Avenida do Percurso do Corso de Teresina 2016. A gente vai seguir aqui pela Avenida Raul Lopes. Você acompanhando todo o itinerário que os caminhões vão fazer aqui na entrada, portal de entrada. E aí vamos seguindo pela Avenida Raul Lopes. Todos os caminhões vão passar por aqui. Amanhã deve estar lotado de pessoas, de fulhões. Teresina, mais uma vez, marcando presença em março nessa grande festa. Já estamos chegando aqui na ponte Estaiada. E você vê ali nosso outro carro de transmissão já posicionado. A TV Cidade Verde já está pronta para mostrar, levar a você, Teresina, a você, Piauíense, a você e todo mundo que nos acompanha através da internet a boa imagem do Corso 2017. Então, você, Joelson, a Nádia, nossos outros colegas, o Galego, estarão amanhã na nossa cabine de transmissão que nós estamos mostrando agora. E aí a gente vai seguir aqui pela Avenida Raul Lopes, mostrando até onde os caminhões devem ir. O Corredor da Folia, em anos anteriores, nós já mostramos, fica tomado de pessoas, especialmente a partir das 5 horas da tarde, depois que o sol baixa e o clima está mais ameno. E o que a gente costuma mostrar aqui é uma imagem diferente do que nós estamos vendo agora. O fluxo de veículos é interrompido, a avenida fica interditada. E isso aqui vira um mar de gente, um formigueiro humano, até chegar ali ao encontro com a Avenida Jockey Club, no Balão da Jockey Club, onde começam a dispersar os caminhões que participam do Corso de Teresina 2017. Então, Joelson, isso aqui é só um pequeno aperitivo do que nós vamos mostrar para você amanhã. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, aqui na TV Cidade Verde, você que, por algum motivo, decidiu não vir até a Avenida Raul Lopes, vai acompanhar por terra e também pelo ar todos os detalhes dessa grande festa que já entrou no livro dos recordes como o maior desfile de carros enfeitados do mundo. E onde a maior atração é sempre o fulião, é sempre a alegria, é o colorido, é a beleza do povo terezinense que faz essa grande festa. Joelson, é com você. Muito obrigado, Tiago Mello. Olha as imagens aí do Sandoval, Santiago, mostrando o céu, a cidade de Teresina, a vista do alto. Elivaldo Barbosa, vem cá, vem cá, Elivaldo. É a TV Cidade Verde do Terra, Céu e Mar. Elivaldo Barbosa, ocupando os espaços. Elivaldo, seja bem-vindo. Tudo bem. O que você está achando dessas imagens aí da nossa cidade? Belíssimo, né? Chama atenção aqui o corredor da folia, né? Avenida Raul Lopes, que amanhã vai se transformar, como disse bem o Tiago aí, num formigueiro humano, certeza, não tenho a menor dúvida. Mas chama também a atenção a imagem do Rio Pudia aí. Isso aqui é a mata ciliar aqui, né? É, a imagem do Rio Pudia com a água barrenda, porque está chovendo bem nas acentes, mais em cima. E esse verde aqui, a mata ciliar, isso é uma cena rara nas cidades, viu, Joelson? Raríssima nas cidades, Brasil afora e capitais. Mata que é a margem do Rio, né? É a margem do Rio, a proteção da margem do Rio é mata ciliar em plena zona urbana de Teresina. Isso mostra o cuidado que a cidade está tendo, mesmo com toda a poluição. Infelizmente, a água é poluída por causa do esgoto aí, que durante muito tempo poluiu as águas do Pudia. Mas a mata ciliar está aí mostrando o cuidado com as margens. Pois é, e a estrutura da TV Cidade Verde montada já na Avenida Raul Lopes, para trazer informações do corso da nossa Cidade Verde. E aí